Fala galera, vamos de carona Tá aí o caminhãozão na frente aí com a carga Torta, né Impressionante que ele passa nos cantos E... Já passou aqui na Polícia Rodoviária Federal Não é parado não Não foi parado não Nenhum motorista da caçamba Viu Motorista andando o caminhão Viu E é isso aí galera Pois Vamos aqui Comunicar pra vocês Que Dizer pra vocês que se afastem de pessoas Negativos Né Pessoas que só enxergam problemas Tipo, ah eu vou pra São Paulo Arranjar trabalho, emprego lá Aí a pessoa fala Ah pô, a São Paulo tá ruim Cara, são É... Cinco milhões de desempregados Pô cara, eu estou indo pra São Paulo Aí você tá me dizendo que vocês são mais um Dos cinco milhões de desempregados Aí... Você me deixa triste assim né Pois é, mas não escute essas pessoas É... Tipo, ah você compra um carro A pessoa fala, ah tal carro Se você for vender Vai perder dinheiro Pô, mas eu não vou Vender o carro Vou comprar o carro Sabe não Ou é... Tipo... Ah, mas tal carro consome muito Ah, a cor branca encarde muito A cor preta mostra arranhão O povo é só bom pra mostrar defeitos Apontar defeitos Mas ninguém enxerga A qualidade de ninguém Acordar e dizer bom dia Eu só queria dizer É... Vai conseguir realizar seus sonhos Ou como assim Ninguém acorda dizendo Cara, corra atrás dos seus sonhos Não ligue pro povo É difícil alguém motivar É difícil né É... Alguém motivar você Dizendo vai conseguir As pessoas As pessoas não tentam As pessoas não conseguem As pessoas não querem Isso é verdade Quero colocar no teu coração A vontade de parar Não escuta essas pessoas Se afasta dessas pessoas Cara Fica próximo de pessoas positivas Valeu? Pessoas que falam Ah, levanta a cabeça Vai dar tudo certo Fica tranquilo Amanhã vai dar certo É isso aí Pensar positivo E incentivar Valeu? Um abraço pra todos Fica com Deus aí